Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar, vamos dormir E te desejo, você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir E te desejo, você é o meu papo perfeito 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 Até ontem Meu coração ficou Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividais E com medo de me apaixonar Meu coração ficou 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 Mas foi no teu olhar Que eu susseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Para dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar A nós não inventou palavras Pra expressar esse momento Anjos aplaudem o nosso amor Nossa felicidade, nossa alegria Até Deus sorriu pra nós Nuvens formaram nossa imagem Do céu Do céu Coração explode pela boca E a nossa voz fica roca De tanto gritar de amor De tanto gritar de amor Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Por que falamos sozinhos na rua Nos chama loucos Por que contamos estrelas no céu Nos chama loucos Por que tatuamos nossa imagem No coração Amor E a nossa chama espalhar E o sorriso encontrar Como é doce o beijo Como é doce o beijo DJ Sidney Show O Showman da TF Quero mais nada O teu carinho é tudo O que eu procurava És a mulher que conquistou O meu coração Eu sei que é difícil Assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor Mas só me enganei E foi contigo E foi contigo Que no final encontrei Este sentimento Que eu nunca vivi Com alguém Com alguém Tenho certeza Amor foi feito pra mim Toda certeza Que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvidar Ninguém duvidar Ou você não ia exceptir É só tu e eu, para sempre tu e eu É certeza que eu fui feito pra ti Minha princesa, cê foi feita pra mim Não vá duvidar, ninguém duvida Amor agora é só tu e eu, para sempre tu e eu É meia noite, todos dormiram, ficamos só nós dois O mundo é nosso, chega perto, não deixe nada pra depois Meus dedos tocam nos teus, minha boca cola na tua Respirando uma na outra, fala baixinho que está pronta Se quiseres acordar todo mundo Pra saberem que esse é o nosso momento Vou gritar pelos cantos, que é só minha E a minha vida inteira eu vou te amar Baby, eu adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar No, 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 baby, eu adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar Oh, 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 oh Banda AM15, desfala no sucesso Ficar sozinho cozinho Sidney Show Sidney Show Eu não te procurei Simplesmente você apareceu Não me preparei Pra suportar essa dor outra vez Não vou jogar Em você a culpa que não tem Não vou jogar Um coração quebrado que não vê Que meu amor É bem maior Que o medo de sofrer DJ Sidney Eu tô contigo Assumo o risco Eu tô pagando pra ver Não vou ficar longe de você Não vou ficar longe de você Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei A quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Você jurar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebel Carlinche A quem se faz, a quem se faz